MÚSICA 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 Seja muito bem-vindo ao canal da Talk Plus, eu me chamo Júnior Facin e esse canal foi criado para conectar as pessoas no nosso segmento plástico e isso tem acontecido muito bacana, a gente está muito feliz por toda a repercussão que o canal tem alcançado. Hoje eu vou falar sobre o segmento, sobre o mercado, como está, como está preços, quais são as previsões, a gente está passando aqui terminando o mês de março, vamos entrar aí no mês de abril, como é que está as previsões depois desse primeiro trimestre passado aí, o que o mercado está achando, o que o nosso segmento está achando, o que está crescendo, o que não está, o que está parado, é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Mas antes, eu gostaria de pedir para que você se inscreva no canal, isso é muito importante para a gente, se inscreva em nossas redes sociais também, lá no LinkedIn, a gente gera bastante conteúdo aí em todas as redes sociais e se você tiver sugestão de temas, né, manda aqui para a gente, quer ouvir sobre algum, algo específico, fala com a gente, que a gente corre atrás da informação e traz aqui para você, beleza? É o panorama, né, o primeiro trimestre no geral não foi bom, né, então em todas as perspectivas aí, estou falando no geral, né, no geral, no segmento plástico, isso até tem informações da Ardir Plus, desde dezembro do ano passado a gente veio meio patinando janeiro, fevereiro e março, com os aumentos excessivos de resina do ano passado, teve resinas que realmente reduziram, mas já está voltando a subir novamente, muitas resinas como PVC, PP, PE, alguma coisa nesse sentido. Falando agora de PP e PE, né, o PP e PE, ele tem uma projeção, esse ano de crescimento, na casa de 3% a 5%, basicamente, as embalagens ainda estão trazendo muita perspectiva para o nosso mercado, ainda vai ser o grande motor de consumo, né, o mercado de embalagens, o segmento de filmes, de embalagens, ainda é o grande motor para PP e PE, apesar que tubos de extrusão de PE também, a gente está vendo um aumento gradativo, ainda mais com a lei do saneamento aí, né, básico, que está entrando em ação. É ano de eleição também, ano de eleição puxa questões aí de construção a nível nacional, e isso está ajudando muito esse segmento, né, de tubos de PE. Para PP, a linha de eletrodomésticos também, existe uma perspectiva muito grande, o que vai ser esse mercado. Resinas de PVC, a gente, ela teve uma queda, mas já agora, a partir de abril, provavelmente, o consumo aumente, com essas restrições, né, com anti-dumping e tudo mais que a gente está passando no país, a gente não tem resinas de PVC entrando praticamente hoje só da Argentina e em alguns lugares do mundo. A resina de PVC, depois do anti-dumping, né, do ano passado, ela ficou mais cara, apesar da gente ter um, houve um desacréscimo, né, o preço deu uma recuada nesse primeiro trimestre, mas o consumo aumentando um pouquinho, já, já, a gente já começa a ter variações. No PVC não vai ser tanto igual o ano passado, aquele negócio absurdo, mas a gente acredita que vai sim se manter, né, a construção civil, em ano de eleição, a construção civil, né, ela já não está num ritmo tão acelerado, mas a construção, gastos com construção no geral, e depois, como o ano de 21 foi um ano até que forte, o pós-construção também demanda muita coisa ainda no nosso segmento, então, os especialistas acham que a gente vai ficar no mesmo patamar de preço e de volumes aí do ano passado. Pet reciclado está tendo uma demanda muito grande, principalmente, assim, tem muito desenvolvimento novo, então, se você mexe com pet reciclado, fica esperto, né, tem muito desenvolvimento novo na linha de cosméticos, tem muito desenvolvimento, tem muitas empresas querendo reutilizar o RPet, né, o pet reciclado, para diversas coisas, cosméticos, limpeza, vai vir muita coisa diferente, muito lançamento, né, que tem acontecido aí, e a gente vai ter esse acréscimo nas resinas pet. Nas resinas recicladas, no geral, a perspectiva da própria Diplaz é que a gente cresça aí de 5% a 6%, então, nós vamos continuar uma expansão, apesar do Brasil não crescer tanto, mas a gente vai ter uma expansão ainda, lembrando que esse segmento de reciclagem é um segmento que cresce demais, então, tem muitas oportunidades. Poliolefinas, ainda, no geral, para eletrodomésticos, a gente vai ter ainda uma perspectiva muito grande para esse ano, eu acho que ainda a gente vai ter crescimento aí na casa de 3%, 4%. Poliolefinas e estirênicos, a gente teve um acréscimo de 2021 na ordem de 15% no uso de poliolefinas, né, segundo dados aí da Maxi Kim, no nosso segmento, inclusive, dá uma olhada no site deles, né, é muito legal, está o Diplaz fazendo uma propaganda de graça, e eu queria, inclusive, fazer uma live com eles, mas eu acho muito bacana o trabalho que eles fazem. Eu acho, a gente vai ter aí um, teve um acréscimo, né, de poliamidas do ano passado, e esse ano eu acho que ainda vai continuar uma expansão, né, grande. O poliestireno voltando aí ao cenário e tendo muitas aplicações novas, principalmente na construção civil, tem sido muito interessante ver essa retomada. Indústria automobilística, gente, está retomando, né, galeluia. Então, é uma excelente notícia, a gente percebe um certo movimento, depois de um período de estagnação bem grande, né, perto dos volumes que eram, e a gente está vendo isso acontecer. Outras resinas ainda, como a ABS, que são importadas, ainda vão se manter no mesmo patamar de preço. Mas essa é a perspectiva de o que o mercado está sentindo. Agora, a partir de abril, né, a gente está entrando praticamente no mês de abril, a gente acredita que realmente, assim, vai haver uma mudança de cenário, o mercado vai estar aquecendo novamente, e eu acho que ainda vai ser um ano para alguns setores, no geral, de bastante crescimento, apesar de ser um ano de eleição, e o cenário vai mudando a todo momento. Beleza? Gente, eu vou deixar os meus contatos aqui, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode entrar em contato com a gente. Lembrando que faltam 10 dias hoje, para o começo da Interplaza, a Talk Plaza vai estar cobrindo tudo lá, você vai poder acompanhar tudo o que está acontecendo lá, na Interplaza, através dos nossos canais, fique ligado, e até o próximo vídeo, um grande abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri